Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, típico da Panther Brasil e estamos aqui hoje para mais um vídeo no nosso canal do YouTube então se você ainda não está inscrito, já se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, beleza? Bom pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje é os maiores erros de todo iniciante nas apostas esportivas Bom, a gente sabe que quando a pessoa está iniciando nesse mercado ela sempre tem aquela ilusão de que vai ganhar muito dinheiro com as apostas que vai ser um dinheiro fácil e tranquilo de ganhar e a gente sabe que não é bem assim muitas vezes a pessoa acha que vai ser lucrativa pessoalmente porque ela entende do esporte em questão que muitas vezes acaba sendo o futebol aqui no nosso país a porta de entrada para a maioria dos apostadores sempre é o futebol então às vezes o cara acha que porque ele entende de futebol ele vai conseguir ser lucrativo nas apostas esportivas e não é bem assim não basta você só entender do esporte para você ganhar dinheiro com isso isso é se as pessoas realmente entendessem também do esporte porque a gente vê por aí às vezes muitas pessoas que acham que entendem muito de futebol no caso mas não é bem assim então isso é uma ilusão não adianta você entender do esporte que isso não vai fazer de você ser lucrativo nas apostas esportivas Bom pessoal, as casas de apostas elas não são instituições de caridade elas estão aí há muito tempo e ganhando muito dinheiro é um negócio extremamente lucrativo então não basta você achar que só porque você entende de futebol você vai começar a apostar e vai tirar dinheiro delas isso não vai acontecer elas possuem várias maneiras de ganhar dinheiro mas a principal aí é dos apostadores dos perdedores dos apostadores que não tem metodologia que não tem lição de banca são esses aí que sustentam todo o sistema então você precisa entender isso precisa entender o mecanismo de como as casas funcionam para você primeiro não perder e depois relativamente você tem que começar a pensar em ganhar dinheiro e você tem que saber também que isso não vai ser do dia para a noite não vai ser do nada é tudo um processo é devagar é o médio e longo prazo que é o que a gente sempre fala então o jogador precisa entender isso quem está iniciando precisa saber disso saber que não vai ser tão fácil assim mas que é possível com certeza ser lucrativo nas apostas esportivas então o principal erro de todo iniciante costuma ser esse achar que vai ganhar dinheiro fácil achar que ele vai chegar lá começar a apostar e vai ganhar sem mais nem menos assim, do dia para a noite fazendo metodologias mirabolantes enfim, existem várias formas aí que o iniciante começa às vezes ele gosta de ficar só de baixa achando que o favorito nunca perde múltiplas enfim, isso a gente sabe que não é lucrativo não tem como ser lucrativo só fazendo isso só apostando em favorito só fazendo múltiplas isso realmente não dá outro fator aí também determinante para o insucesso dos apostadores é não ter gestão de banca eles simplesmente vão apostando o valor que eles acham que devem enfim, é muito difícil também você conseguir ser lucrativo no longo prazo sem você ter uma gestão ali equilibrada e também não ter uma metodologia que de fato seja lucrativa muitas vezes os apostadores apostam no achismo ah, porque o time é favorito ah, porque joga em casa porque isso, porque aquilo e vão lá e falam as suas apostas sem mais embasamento sem ver, sem ter noção do preço da odd, se está correto, se não está então, esses são motivos aí que fazem os apostadores não conseguirem ser lucrativos principalmente quem está iniciando então tem que tomar esses cuidados o mindset também é algo muito importante você tem que saber lidar com as perdas você tem que estar preparado para isso elas sempre vão acontecer não tem um apostador no mundo que só ganha, isso não existe então você tem que estar preparado para essas oscilações para esses momentos ruins e também nos momentos bons você tem que ter ciência de que eles não vão ser para sempre então por isso que a gente fala que a gestão de banca é muito importante bom pessoal, então é isso então esses são os principais motivos que fazem os iniciantes não conseguirem ser lucrativos então mais uma vez, vou repetir se alguém te vender ilusão te vender facilidade falar que é fácil ganhar dinheiro com apostas que vai ser rápido não acredite dá para ganhar dinheiro com apostas dá para ser lucrativo mas não é do dia para a noite não é fácil tem que estudar tem que se dedicar até mesmo para você se você quer só seguir um grupo de tips você tem que se dedicar você tem que ter disciplina para seguir as entradas direitinho ter disponibilidade para pegar então não é fácil beleza? então espero que vocês tenham gostado desse vídeo siga a gente nas nossas redes sociais no Instagram no nosso site também dá uma olhada lá para ter mais informações sobre a Pantera Brasil sobre os nossos serviços e é isso até a próxima Música 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 Música